rekm falc vamos lá então dar início a nossa grande aventura pelo reino Drandiax Drandiax kingdom kingdom quente kingdom bumbar outras patas inspiration Bora lá! Eu devia fazer alguns upgrades tipo as outras armas que eu tenho, mas... Eu acho que eu sequer cheguei a utilizar as almas, tipo no último episodio, portanto. As almas que eu tinha. NÃO! Cheguei a utilizar tudo! Ok. Tic-tic-tic-pum. 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 Ok. Ah. Por causa do curto play deste ataque. É uma pena, tipo, o Coiso ter um... durar tão pouco em termos de... Isto não durar muito. Tipo, ter pouca resistência. Resisten... Durability. Durabilidade. Resistencia, durabilidade. Ah, alguém está jogando Counter Strike. Original. Original. Ora, viva meu camarada! Muitos... 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 Muitos olás Springy! Fuck! Peço desculpa. Olá Springy! Então, tudo bem? Como é que vais? Como é que vão as coisinhas? Eu sei que ontem a gente falou no D&D, mas não... Mas lá está. Não falámos mesmo, não é? Pronto. Não estava a fazer coisa. Então, o que é que achaste do... Do... Do Young Man Saints. Young Man Saints. Saints Young Man. Tchau, mas como é que era o titulo da coisa? O anime de Jesus e Buda. Pronto, está feito. É esse o nome da coisa. O gajo só vem num destes. Que estupidez. Fatentíssimo. Não me faças tu perder o meu. Eu amo. É um dos meus favoritos. Boa, é fixe, fixe, fixe. Ainda bem. Ainda bem. Eu... Eu... Eu lembro-me de... De ter gostado muito, mas tipo... Achei um bocado estranho aquilo ser um filme. Aquilo é tipo... Aquilo é tipo... Aquilo é muito mais tipo... Oh... Aquilo é um formato de série, não é? Tipo, aquilo no final de contas acaba por ser basicamente tipo uns 3 ou 4 episódios. Portanto tipo... Oh, é um formato de série. Portanto, não é uma coisa. Gosto muito das piadas religiosas. Acho que são amistosas. Gosto muito como eles fizeram tipo os dois... Ah... Os dois... Os dois... As duas figuras. As duas entidades famosas. Ah... Por isso já. Ah... Onde é que a gente tem a ir? Ah... Pois. Temos de ir para o sítio chato. Ah... Neste momento a Nerd não está comigo. Ah... Mas ela vai juntar-se mais tarde. Pronto. Que ela está a acabar de juntar. Yeah. Eu gostaria de ver-se mais episódios, mas... Ah... Espera aí. Que... Aparentemente eu tenho uma coisa um bocado... Lá à direita. Eu acho que a língua é entendida. Eu... Eu não... Espera aí. Hã? Return to game? NÃO! NÃO! Por que? Por que? Por que não funciona? Vamos lá. Ok. Hum... 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 Eu agora posso sair daqui. Eu posso sair daqui. Posso sair daqui. Posso ir aqui. Posso ir para qualquer um deles. Mas eu acho que vou aqui primeiro. É isso. É isso. É isso mesmo. Hum... Por acaso agora estamos a falar em filmes. Eu já não lembro quando é que foi a última vez que ouvi um filme... Tipo... Wait. What? Ah... Não obrigado senhor. Mas eu não... Não preciso. Por que é que... Por que é que haveria de precisar? Eu tô... Tô embered? Não é embered. Isso é Dark Souls 3. Sou humano. Sabe o que também é uma história com elementos religiosos e um evangelho? Blank Old Man! Depois eu tenho de acabar isso. Howdy Nero. Vangelha não é ofensivo de várias maneiras de Jonas. E eu agora. Ah! Não tenho flechas. Espera aí. Tenho de ir. Tenho de ir comprar as flechinhas. Então Nero. Não bem que estás aqui. É pena... É pena não... Oh oh oh. Por que é que é preciso? Eu não sei por que é que a estelha está aqui. Não faz apenas tipo... Ele está ali. Oh! É um player que por acaso pôs aqui o sinal. Deve julgar que está a jogar Dark Souls 3 ou algo assim. Isto não é assim que funciona aqui. Tipo... Não podes... Não é por ter dois players em equipa que vai haver mais coisa. Mais tempo. Que vai haver mais invasões. Mais frequentemente. Nem me cumprimentou. Há de ter muitos amigos, Nero. Não sei por que é que este cara está aqui. É um player. Não sei por que este cara está aqui. Estava mesmo a ver tu a ver o sinal. Ok. Ótimo. Hummm. Um... Olá Springy! Eu não te cumprimentei porque eu sabia que entre estampos vinha para aqui e estava só a acabar de fazer coisas, tipo ingerir alimentos. É, mas já entraste há algum tempo, great man. Já podia ser cumprimido. Uau, já entraste há muito tempo, nem 5 minutos passaram. Eu ouvi um rrrrrr. E desta vez eu ouvi o som de fazer spawn tipo de um sinal no chão, mas não apareceu ninguém. Fucking hell. Isto é meio esquecido. Cursed. Cursed game. Ah, ingerir alimentos, se tiveras interessante. Conta-me mais. Pode ser que esteja vindo neste vídeo de escolar. Eu tenho medo que tu me julgues, chivo. E não vou partilhar os meus hábitos alimentares contigo. Nem te vou dizer o que é que tu vou ver. Ah, mas tenho que me informar que eu estou Summers B3 há um semestre. Summers B3? Sim. Sim. Já não vi uma Summers B3 desde o semestre passado. Oh Deus. Can you hit? Hell yeah, you can. É, não é? Eu posso estar sendo a Summers B3 free, mas não quer dizer que eu não te deixava ver uma Super B3 neste preciso momento. Não sei porquê que é que eu estou aí. Tem quase a sereza que este caso... Isto não é um ambiente nutricional, Ivo. Isto não é um ambiente nutricional. O Dark Souls 3 é um jogo muito difícil de digerir. Isso não vai ser um agulho. Não sei porquê. Eu estou muito mal. Ah, ok. Super B3 devia estar aberto a marca da coruja. Marca da coruja. Isso é Super B3? Se não é... É, não é. A da coruja é Super B3? Eu estou a ver uma Super B3 Stout. Eu gosto das minhas cervejas como eu gosto no café. Preto. O frio. Eu acho que aconteceu. Eu sei que aqui esta zona é um bocado chata. Porque tem cães. Eu para cá se lembro de gostar dessa zona. Eu bebo café frio. Destrói. Tu percebes algo com café mas não percebes café frio. Tipo, eu não gosto. Perdão. Eu não gosto de café a ferver. Eu gosto de café tipo, para o frio. Ok, do u do u. Fale u do u. Falei para o peito do chat e fazer o refresh do stream. Não faz o refresh do chat. Pois não. Acho que faz. Qualquer das maneiras fiz o refresh do stream. Mas estava a telegar? Estava a ficar um bocado atrasado. Eu queria ver se melhorava. E se realmente não funciona? Acaso está a telegar um bocado. Estava a frisar um bocado. Não. Eu pensava que estava indo bem. Há sempre problemas. Fala Dermix. Não fiques amulado. Não fiques tristezinho. O cara acaba sempre por morrer. Ah, é muito triste. Eu aconselho para isso. Ok. É triste. Eu por acaso acho piada. Como as almas vêm mesmo ter contigo. Eu sei. Estão os peixes tipo quando morrem. Tipo caem só para o lado. Hello Kitoka. Hello Kitoka. Tudo bem. Como é com as coisas? Este jogo é só um jogo para espanhos. Só para espanhos eles jogam este jogo. Só quem? Para espanhos. Para espanhos? O que é que é um para espanho? Para espanhão já ouvi falar. Agora para espanho. É um para espanho mas pior. Tá bem. Eu não sei porque é que o coisa não está a aparecer. Aqui em teu casa já estás de férias. Não estás? Ah pois é. A maldinha daqui já está toda de férias. Pois é. O da mix vai para o X factor Portugal. H estas o novo êxito como o Ivo descreveu. Novo êxito como é que vão as coisas? Como é que vão as coisas? Meu de querido Nero Ivo. Como é que vão as coisas? Não sei como elas vão. Não, essa é uma coisa que eu não ouviu em um tempo. Você não vai ter férias de Páscoa? Oh, essa é o Slashard, nice. Eu vou andar trabalhando durante as férias, portanto... Trabalhar é só para péspanhos. Isso, eu concordo. O meu parvos e parvinhos é que... Eu vou ter uma semana de férias, obrigado e bom dia. Eu vou utilizá-las para dar catch-up nas matérias todas. Ai, amém. That was cool. That was fucking cool. Depois já vais ver. Ok, it's locked. Oh, agora é porque eu solto os cães. Nice job. Nice job. Nice job. Nice job. Nice job. This is F2. Yep. Good job, good job, good job, good job, good job, good job. Good job, good job, good job, good job, good job. Nice. Take care of. Mas é espetacular, eu não sei que ele é livre. Hell yeah! Hell yeah! E eu vou ter aulas até terça, depois volto só na quarta-feira a seguir. Tens três dias de vacations, acho que isso é fixe. Três dias fora é bom, tipo... Eu não tenho dias fora. Eu só tenho uma semana. Eu tenho zero dias. Lembre-mei de fora, sem uma semana. Tudo bem? Eu vou me esperar dessas pessoas. Duas semanas. Mas há ferias duas semanas. No... no secundário, é duas semanas. Shiiiiiit! Ok. Mas então, não é? Como é que tens de dias duas semanas? Minha semana? Sim. Minha semana tem sido horrível. Então porquê? Porque eu tenho que trabalhar mais do que a maior parte das outras pessoas que trabalham. Porque eu não tenho 8 horas de dormir. Você me dá a boca para salvar a gente? Não. Vocês de facto têm menos horas do que eu. Está bem, mas temos que estudar em casa. Então eu tenho que trabalhar em casa. Como podes ver? Viver para trabalhar. Viver para trabalhar. Viver para trabalhar. Ah pá podes falar de Smash mas eu de Smash sei pouco ou nada. Anticoita de Ki. Já agora encontramos aqui a nossa amiga Luquitel. Luquatiel. Luquatiel meu amor. Um brinde a Luquatiel. Eu nunca fui grande fã de fighting games porque eu não percebia os combos. Eu conheço Smash. Porque o Smash tem para ai tipo 3 ou 4 combos por personagem é só. E geralmente it boils down to XXXX. Eu também só joguei no Comic Con. Eu não conheço o outro dia. Isto é para você. É que o problema para mim é que o Smash neste preciso momento. A única coisa que me apetece dizer sobre ele é que eu não quero que venham personagens de Dark Souls para o Smash. Oh ela deu uma Human Ifigeny mas ela não sabe o que é uma Human Ifigeny. Ela podia utilizar uma coisa destas tipo para voltar ao normal. da minha cara. A Luquatiel é tão perfeita. Eu casava com a Luquatiel. A Luquatiel é a melhor personagem de Dark Souls 2. Ele é a melhor personagem de Dark Souls 2. É uma das únicas personagens de jeito de Dark Souls 2. O personagem é 67% mas eu gosto do Kato e ele gosta do bearded drunk man, of course. Gavele. Gavele. Gosto muito do gajo como o Night Sword que está sempre tipo Ah, vocês querem... tu queres roubar a minha arma? Eu achei que era muito interessante. Eu sei o gajo que tem aquela cabeça, aquela... Helmet. Que era tipo uma cabeça, um ferrox, alguma coisa assim. Mas que tem um... Que eu tenho um... Helmet que é tipo um animal a comer a cara. Tipo com os dentes em cima e em baixo. E que depois nós... Mais à frente encontrá-me uma certa maneira que se calhar não vou dizer porque é spoiler. Mas está a saber quem é? Acho que sim. O Victor não tinha a armadura dele. O peito era a armadura dele. Hum. Mas de resto não é muito mais pessoa. Alguma pessoa sem DFA e Pokémon que você está sem ver. Ahn. Ahn. Eu não jogo semestre. E por isso eu não sei muito tipo o que é que eu estava a ver. Ahn. Honestamente, acho que... Eu sei como uma vez que eu tinha um Pokémon de treino e eu achei isso muito estúpido. Preferia que fossem Pokémon mas tipo... Eu não sei se quer dizer algum Pokémon tipo adequado mesmo à luta. Porque a minha porta já está no Pokém. Tipo, pelo menos os mais populares. Assim, algum Pokémon que eu achasse interessante para o Smash. Como é que estaria, tipo, slow... Tipo, não sei, o Smash que me faz levar, tipo, high speed... Gaming. Já agora, nós temos um Fragrant Pratch of Yore. Utilizámo-lo aqui ou utilizámos lá no pântano? Eu não me lembro, por isso, as pessoas cresceram. Elas vamos aqui. É melhor aqui. Ahm... Oh, by the way... Eu adoro isso um pequeno ponto porque é assim, desculpem lá eu estar aqui. Oh, I'm Mr. Exposition! Mas a nossa amiguinha aqui foi Mr. Exposition por mim, mas ninguém a ouviu, portanto eu vou ser o Mr. Exposition por ela. Ahm... Basicamente, ela referiu que, neste jogo, a ideia de... Bem, então vamos ver que cada vez que a gente morre, tipo, a nossa vida vai diminuindo bem. Isso é porque nós estamos cada vez mais a tornar-nos undeads. Ou seja, tipo, basicamente como todos os outros inimigos que temos encontrado aqui. Ou seja, tipo, sem noção do que é que a gente está a fazer. Ahm... Ela é uma personagem que... Mas não é só isso que acontece. Além de ficarmos cada vez menos humanos, também vamos perdendo as nossas memórias. Ahm... O que acontece é que esta personagem, ahm, também, tipo, acontece a mesma coisa. Tipo, pronto, está-lhe a acontecer a mesma coisa. Ahm... E... E é engraçado porque ela deu-nos uma human effigy. Human effigy, supostamente, tipo, oh, torna-nos menos undeads. Portanto, poderia ser uma coisa, tipo, utilizada por ela, mas... Aparentemente ela não quer utilizar porque ela não sabe o que é que é. E nós somos os maiores duches sempre porque não podemos falar e não lhe podemos dizer Ei, olha, utilizei isso que é para, tipo, ficares humana ou algo assim parecido, mas pronto, whatever. Podes continuar então. Funno Fantasy, não é Final Fantasy, Fire Emblem. Ahm... Eu gosto de Fire Emblem. É isso que és que eu digo? Ahm... Ahm... Like... I can entertain you, mas não posso fazer muito mais. Eu tenho... Eu tenho o Smash para... Para a Nintendo Wii. Joguei durante um bom bocado, até desbloquear o Sonic, mas tipo, e depois tipo... Oh, parei... E... Só me lembro que a única personagem que eu gostava assim mesmo muito, muito, muito era o... Tipo... O MEU MAINE... Eu testo a utilizar esse termo, porque tipo... Porque é que tu hares ser a porra do MAINE, tipo... Tu tens tantas personalidades para onde jogar e vais jogar só com uma única, tipo, vais utilizar tipo... Sei lá, 10% do jogo e os outros 90%, tipo, não vais fazer nada com eles. Mas a personagem que eu se calhar gostava de jogar mais era com o Bowser, portanto. Daddy. Yeah, Daddy Bowser. Um... Eu... Pronto... Eu só cheguei o Smash na Comic Con e também não tenho muita chance para jogar mais. Já agora, aquilo que eu utilizei... Desculpa lá, estaria sempre a interromper. Não, não me preocupe. Já agora, aqui estava uma estátua, a gente utilizou lá está um Branch of Yore, que é para tipo... Des-transformar aquela pessoa que estava transformada em estátua, tipo, para podermos passar por este caminho. Existem várias destas estátuas ao longo do jogo. Só algumas... Só umas poucas é que são, de facto, tipo, essenciais para progredires no jogo. E esta é uma delas... Acho eu. Eu... Por acaso... Era isso que eu queria falar, obrigado pela mão de baixo. Eu não gosto muito deste jogo como tu tens, tipo, os... Lockstones e os Branch of Yores. E há alturas onde são literalmente inúteis. Não é tipo... Ah, tu tens um item que se calhar não é muito útil, é para que tu seja. Eu banho isto. Não. Tipo, eu lembro completamente que estava na... Naquela parte dos Lion Rolls. E eu, tipo, simplesmente... Eu... Estava um portificado. Eu gastei o meu último Branch of Yore nele. E ele des-portificou-o só para tipo ser um... Um inimigo comum e atacar-me. Porque eu estava a pensar... Ah, podia ser um NPC. Sim, 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 sim. É meio... É meio... É meio não. É bastante shitty. Sim... Minha count foi em cima. Ah, que merda. Rip in pieces. Mas pronto. Ah, já. O Bowser, eu lembro que eu gostava muito de jogar com ele. Ah, quem é que eu gostava de jogar mais? Sonic, talvez? Não, eu nem sequer me lembro que era tipo... Sonic ou algo assim. Tipo, eu apenas gostava do Bowser porque é o personagem tipo... I like the strong like characters. The strong, daddy. Tipo, eu não vou por Agile. Eu vou mesmo tipo... Oh, strength. Oh, boa. Não tenho mais nada. Não se esqueça que os setos favoritos do Demix and Dark Souls são Shieldman... ...dude. E que o Demix vai para o D&D porque ele é um nabo. E gosta de estar atrás do shield. Por acaso, uma vez, eu e o Demix vamos falar sobre isto. E acho que é uma coisa também muito interessante. Tipo, a motivação para os nossos Playz, os seus favoritos. Porque eu tipo... A maior parte das minhas personagens são personagens... Ahm... Agile. Eu raramente tipo... Pensando por onde tipo... A minha primeira pessoa em Dark Souls... Foi com Shield. Porque pronto, foi a primeira vez que eu joguei o jogo. Depois pensei tipo... Ahm... O Gaveter não tinha Shield. O... O... O Lev não tinha Shield. O Adler acho que tinha Shield. Não. Mas eu não sei... É um Shield pequeno. É um Shield pequeno. É um Shield pequeno. Ahm... O menos que eu casou e não já entraram no Smash. Nunca estiveram lá. Nunca voltei muito mais a jogar. Tipo... Big Shield. Big Dude. É que o Nero foi tipo... Artói. Artorias Shield. Eu mal que eu vou Artorias Shield. Eu só usava Artorias Shield. Ahm... Não. Nada de Banjo e Smash. Estou a pensar para entrar mas não sou nada fora disso. Eles não tiveram um Smash porque tipo... O Banjo Kazooie tipo... Está num... Pertence a Xbox. Sim mas... O... Aparentemente os gatos da Xbox estão... Este ano é a primeira vez que a gente ouviu falar nisso. Tipo... Porque eles antes nunca... Tipo... Nunca consideraram sequer. Portanto... Não é sempre. Ele já jogou com outros personagens. Mas que... É que ele foi mesmo com um... Ele não matou eles. Wtf. Ahm... Por exemplo... O Demix na primeira personagem que foi de Laxol. Ele sabia que eu estou a ir Heavy Shield a todo. Apesar de ser mais por causa de um personagem. Eu estou contra o Angus como a sua primeira vez. Porque tipo... O outro gajo... 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 Do outro gajo... Preferia ter a defesa do Shield... Do que não a ter... Do que não a ter... E a minha... A minha... O múltiplo que eu gosto dos personagens mais achas... É porque eu, na vida real, não sou ajo... Por isso que quando tenho a oportunidade de videojogos para sair à excelecer o Badass e o Kube, vou tomá-lo. O que eu achei piada? Yeah, é exatamente. Temos motivações diferentes para jogarmos como jogamos. Yeah, mas tipo, o Demix, eu no geral não tenho muito, muito interesse em voltar a jogar com o Shield, posso vir eventualmente a jogar... Mas tipo, eu no geral sempre, acho que tanto a piada ao playstyle também de ter que fazer o timing correto do... É, não é? Yeah! Eu gosto de fazer o timing correto para desviarmos a cada coisa toda. Por exemplo, até hoje à tarde estive a jogar um bocadinho de Dark Souls 3. Depois de fazer as coisas assim de moderno. TPCs. TPCs. TPCs de física moderna e minitas de física moderna. Tive a jogar Dark Souls 3 e tive com a minha opção, tipo, pronto, a minha opção esventual. E tive a lutar com um boss que custou-me um bocado, tipo, não foi a primeira vez. Nem pouco mais ou menos, mas tipo, eu estava a gostar tanto de lutar contra aquele boss. Era, não sei se não. Hum... Eu estava genuinamente, tipo, eu joga... Eu já tinha lutado outro dia... Existe mais mais. Já, não sei se... Já agora eu vou-vos apresentar agora uma das personagens que eu menos gosto no jogo inteiro porque a verdade é que a Dark Souls 3 Com a conjeção da Lucatiel, a maior parte das personagens em Dark Souls 2 são todos uns atares de merda. Esta é a outra personagem, assim. Ahn, e há basicamente, né? Uuuuh, fat drunk guy no well. Mas sim, Dark Souls 3, por enquanto, está assim que... ...Beautiful Ride. Já cheguei no jogo. Já cheguei no jogo. Já cheguei no jogo como uma bebe. Tipo, foi derrotar um passo com a lago mesmo nos olhos. Tipo, perdi-lhe-lhe miserávelmente. Ahn... Ya, recomendo o Dark Souls 3. Por acaso há as piadas que, tipo, nem eu nem o Demi que, teoricamente, acabámos o jogo. Eu pouquinho, pronto. Já agora, acabou de chamar imbecil. Tipo, se eu não lhe der a Amber que eu tenho comigo. Portanto, ya, springy. Right now, you imbecil. Ya. E aí, eu gosto de confiança. Eu confiei em... Confiei em... Yes, indeed. Ah, ele que tem o Longbow. Se bem que eu gosto bastante do coisa, mas tipo... Ahn... Não. Não, por acaso tu estáis completamente correto. Não era como se estava a chorar. Porque eu perdi e tinha uma conexão com uma personagem. E eu perder... Causou um evento muito mau para aquela personagem. Yep. Basicamente foi isso. Foi literalmente por causa disso. Tipo, não foi por causa de eu estar, tipo, sucessivamente a perder. Foi por causa de eu ter perdido naquele momento... Que... Que... Que a minha conexão, tipo, ficou fudida. Fudeu-me bem. Por acaso, deve fazer infusion de alguma arma ou nem por isso. Desculpa. Desculpa. A experiência de filmar a conversa está sempre aí para Dark Souls. Eu... Porquê? Porque estamos a jogar Dark Souls. Aleluia! Que há uma vez aconteceu. Não, é que tipo... Eu fico a sentir-me um bocado mal. Porque eu sei que uma de quatro das pessoas não está tipo dentro do jogo. Eu mesmo, na pessoa, não estava a falar diretamente do jogo. Estou a falar tipo desplexa, essa merda toda. Não sei se é geral o suficiente para as pessoas estarem entretidas. Ahn... Ahn... Vamos puxar um novo assunto para aí que é para vocês baterem. Então, olha lá. Estávamos a falar... Vocês estavam a falar acerca do Fire Emblem. Então, e que personagens é que tu, de facto, gostavas de ver no... No... No Smash. Ahn... Nero. Nero, Spriggy! O Grima! O Grima! O Grima! O Grima! Aparece no Smash e mata toda a gente. De pele de Dragon Roads and the Red e mata tudo. Uau. Ok. Eu estou aí com o Smash. Ahn... Tipo... Ahn... 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 Eu, honestamente, acho que dois personagens deste mesmo jogo já são mais. Tipo... Em relação à sugestão de Aline e do Hector. Mas, já... Metiam Aline. Podiam pôr, por exemplo, um sina. Eu não sei mais que personagens é que... Ahn... 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 O Marf é o Poster Boy, por isso não sai de lá facilmente. O Marf... Mas, no ultimo sevesse o Marf apareceu. Pensava que era só a outra gaja que é parecida com o Marf. 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 Que é o Marf. Normalmente o Marf. Yeah, yeah, porque é f***ing time traveling, ou whatever. Yeah, eu estava a falar um bocadinho do Wakening com Demix. E eu espero... Crossing Fingers, eu já passei o Wakening. Posso eventualmente me emprestar o Wakening ou Demix? Ele gostou do Advanced Wars, mas eu não sei como é que ele vai reagir com o Wakening. Advanced Wars. Sim, apareceu nos 3 Smashes. 3 Smashes. Então, deixa eu ver aqui. Simon, Scurby, Meta Knight, Fox, Falco... Olha, vou só off topic, mas eu gosto tanto dos designs do Fox e do Falco. São tão bons. Ah, desculpa lá, desculpa. Desculpa lá, não é o merda do Macro que é o Foster Boy. É o merda do Roy. E do Pyke. Mas já é tipo, sabe isto? É tudo tipo... Au! Elas pergunto são direito. É tudo o quê? Charles of Earth no Smash. Meph, Roy, Ike, Robin, Corinne, Lucina. Porra, tanta gente! Eles são literalmente todos... Tanta gente! Eles são literalmente todos... Ah, Sword Users menos o Robin. O Robin também pode ser Sword Users, mas tipo... Podemos argumentar que o Corinne é tão de Sword Users como o Robin, mas tipo... ... Ah, vou ser honesta. Não é o Roy, é o Ike. É isso que eu queria dizer, é o Ike. O Ike! I fuck with my friends! I fuck with my friends! I fuck with my friends! I remember on August 16, 2017, when I was doing the Pulse of Fire Emblem Heroes stream... ...and Springy had... ...the first Ike. OIKE! The first Ike! Oink, oink! Oink, oink! Capital SP! Tipo... A cara do... ...he Fire Emblem é o Ike. A carinha feia do Fire Emblem é o ico. Ike aparece em Todos. Em todos os main stories? Não. A pessoa é em duas. Mas também eu vejo a pessoa que chega a passar em duas. Eu não joguei em nenhum dos jogos onde eu acabei. Ai que ai que ai que ai que ai? Quem? 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 Ah, pois o Demix não sabe nada de Fire Emblem. Eu sei muito da Fire Emblem. Olha, Fire Emblem é um jogo sobre uma série de gás que não sabemos bem se são gáss que são gáss! Olha, uma pergunta. Eu só estudei os dois jogos da GBA mais o Awakening. E os jogos da GBA tem um pouco pena porque na altura quando eu cheguei já estava um pouco cansado daquele jogo e eu queria passar para o outro. E não joguei a parte do Hector. My shame. Mas tipo, depois de ver o Lucius e depois de ver o Libra, diz-me que continuam a gag. De haver um Priest ou um Cleric ou uma Mabacinha nos jogos que está sempre constantemente a ser confundido com uma gacha. Diz-me que continuam essa gag. Porque eu adoro essa gag. São sempre as minhas sonatas em favorita. Tipo, ok, Lucius não é a minha absoluta favorita do Awakening. Mas, eu gosto muito dele. Ok, Lasting about Fire Emblem, para falarmos de um top a qualquer com o Demi que se consiga compreender. Tipo, comunidades de fash. Comunidades de fash? LEL! E práticas de fash. O que estás a superar? A garrafa. Springy. O que é que eu vou perguntar aqui? Ah! Eu já contei... Tu... Não sei se estás a utilizar o Libra no Awakening ou não. Mas eu fiz o Libra com as Shares. Para casarem e terem bebés. Ah, tu... Tu por acaso... Estás a fazer esse pair? Ou posso dar tipo, um mini spoiler? Tipo, para o final deles. Porque eu achei o final deles completamente adorável. Emeroção... Eu acho que aparece em... É o boss time, eu não gosto deste boss. Ah, é o boss generic do... é o generic dude in armor. Só que em vez de ter só um, são três. Literalmente o mesmo boss repeti três vezes. Ah, eu já me lembro que é também que eu vou atrolar nesse boss. Bem, boa sorte, amigos. Obrigado. Ah, no final do... Ah, tu sabes que no final do Iron Man, tipo, nos créditos absolutos de tudo. Tem tipo, tipo, o que é que aconteceu posteriormente às personagens. E tem este especifico para personagens, tipo, para os parings, essa coisa toda. É isso que eu, tipo, no spoiler. Ah, se nunca fizeres Libra X, shares. Mas, não vais ter, tipo, não vai ser teoricamente um spoiler, porque não vais ver isso no jogo. Só se você está com o Playfront. Não, 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 não. Não, não, não. Eles só vêm, eles só fazem spawns e eu que ir lá para baixo. Ah, não, não. Ah, não. Ah, ah, mas aquele é o fácil. O difícil são os dois que aem baixo. Ah, no final a Shaxe o Libra tem em, tipo, abre um Orphanatle. E as crianças gostam todos da, da Nirvana. Nirvana? Não é Nirvana, você estava na... Nirvana? E o pessoal ouviu o nome dela escrito. Por isso, vai achar boete estranha pronúncia. You're doing great. Go, Danix. Go, Danix. Não, isto com o Help ou Summon faz uma coisa muito mais fácil. Ah, mas estás a fazer. Eu lembro de ter feito pá umas 3 vezes esse boss. Umas 3 vezes tipo, a morrer para a primeira... Para a primeira sentinela. Pronto, tratado. Só falta mais uma. Yeeeey. Ah-ho. Voltaste-os mesmo? Ah, eu gostei. Hell yeah! Congratulado! Ok. Eu devia mudar isto. Bull, Wave, Pump, Warcry... Qual o teu Pokémon favorito, Danix? Thank you, Springy. Ah, o meu Pokémon favorito? Não lembro de ter um Pokémon favorito. A maior parte dos Pokémon que eu gosto... A maior parte dos Pokémon que eu gosto são todos da geração a um... Eu fazer uma run da geração a um é muito difícil porque eu adoro... Ah, todos os Pokémon da geração a um. Todos não, mas tipo, a vasta maioria deles gosto. E da Gen 2? Ah, da Gen 2... Ah, como tem muitos da geração a um, tipo, vou misturando e assim... Mas... Eu sei que isto é possível fazer, by the way. E eu vou fazer. Chegar aqui nos espinhos. Ahm... Aquilo que eu gosto... Se calhar aquilo que eu gosto menos... Ahm... É capaz de ser a última evolução do... 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 Por tipo, a questão está é que eles na essa altura. Eu acho que os Pokémon da geração 2... Ahm... Não faço ideia como é que isso faz. Ahm... Também não deve ser. Deve ser qualquer coisa importante por acaso, mas não... Whatever. Nem sequer vou perder mais tempo nisto e eu quero é avançar no jogo. Ahm... Pop, Pop... Ahm... A minha parte dos Pokémon da geração 2... Peraí... Por que é que eu estou pesado? Por que é que eu tinha anos, então? De ser estes... Os Pokémon da geração... Os Pokémon da geração... Os Pokémon da geração 2... Tipo... Os 3 iniciais... Tipo... As evoluções deles são... Bué... Mã... Tipo... Não... É só mesmo... É só mesmo tipo eles a ficarem grandes. Já... Tipo... Eu por acaso acho que... Uma parte da criatividade passou... Ahm... De 1ª fase para a 2ª... Depois da 2ª para a 3ª... Acho que fica um bocado mais semelho. Porque tipo... Ah... Na 2ª fase tens... O Coelabum... Que é... Isso é Scott Bigger... Mas tipo... Achei piada ao placement das chamas... Uhum... E parece realmente uma doninha... Tipo... Um idol... Eu acho piada a isso... Uhum... Uhum... O Croco... Eu não acho que é o que tem mais falta... Porque ele tem aquele Caveman aesthetic... Porque tem mesmo os padrões... A parecer tipo... Como um Caveman... Ya... E depois o Feraligatr fica só tipo... Um Crocodile normal... E eu não estou dizendo isto... Porque não gosto... Porque não gosto do Feraligatr... Eu adoro os statuses da Gen 2... Principalmente... E até as últimas evoluções... Mas no geral sinto que... Até tipo... A Chicorita tinha tipo... Numa da 1ª geração tinha os picos... Uhum... E depois evoluiu... E ficou tipo tipo... Os Buds... Uhum... E depois ao voltar a evoluir... Um... Tipo... Eu sempre achei um pouco estranho... Eu sempre achei um pouco estranho... Eu sempre achei um pouco estranho... Mas tipo... Sempre achei estranho... O Meganium... Tipo... Ele tinha uns vários Buds... Que a ideia... Ah... Cada Bud vai dar uma flor... Mas olha... Tipo... Não... Vai ser uma flor... Tipo... Eu entendo o conceito que eles estavam a ir... Mas ao mesmo tempo... Achei que a evolução não fazia muito sentido... Mas de novo... Eu gosto dos 3 starters... O meu favorito é o Typhusion... E eu acho que o Pharrellogater é um mais genérico... Mas que... Seu um design bastante efetivo... E o Meganium... Eu acho que é o... O design mais origen... Honestamente eu acho que é... O Megami? O Meganium... A sério? O Meganium? E eu acho que... Dos 3 starters... Tipo... O Typhusion é um... 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 Pronto... Pharrellogater é um Crocodile... Um... O que... Que ele já era... Não é... Tipo... Sim sim mas... Não! Mas tipo... É muito de género... Oh! They just get bigger! That's it... Não há muito de género... Eu gosto de bestas starters... Mas vamos ser honestos... Em termos de coisa não... Em termos de coisa não... Tipo... Eu estou a dizer isto... E o Meganium... É um starter que eu menos... Que eu havia da série 2... Mas eu honestamente... Acho que é mais interessante... É uma coisa tipo... Eu não gosto de Dark Souls 2... Eu não me vejo a jogar Dark Souls 2... E agora eu tenho Dark Souls 3... E mesmo quando tinha já Dark Souls 1... Mas... Eu quero comprar o Artbook... Por causa que o Dark Souls 2... Realmente é bastante criativo... Em alguns aspectos... E não... Nos bosses... Yes... Yes... Este é 712... Este aqui é melhor... Tipo... A bola... Feito... Tens razão... Ivo... Desculpa... Por acaso... Eu vou dar um bocado de teleta ao Ivo... Mas eu vou perguntar isto genuinamente... Tipo... Há algumas decisões que eu não percebo em... Porque é que se fazem... Mas isto é... Claro que deve ter vases na Biologia e tal... Não pode dizer... Ah... São estúpidas... Se a tu... Só vais me dizer... E eu... Sou ignorante... Só sente que eu não sei... Porquê que se faz estas distinções... Mas no geral é... Tipo... Entre Coruchas e Mochos... Este é... Mais hardbitinho... Entre Coruchas e Mochos... É entre... Ah... Perdão... Ah... Aligatores e crocodilos... É entre... Havia um que eu também estava a pensar... Ah... 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 Agora não me estou a lembrar... Mas por exemplo... Entre Tatarugas e... E... Tortoises... E... Ah... Cagados... Eu sei que em português eles... Cagados... 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 Ah... Ah... Eu só sei bem porquê que é... Um dos outros é mais... É mais baseado... Tipo... 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 Entre Tatarugas e Coelhos... Eu sei que é uma co... É... 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 São famílias diferentes... Não são famílias diferentes... Mas são... Especies mesmo diferentes... Ah... É só os tofos... Mas cada vez tem alguma questão... Como os coelhos e os coelhos têm de serem... Especies... O que é que tem de espécies diferentes... Es... Es... Especies... Es... 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 Atribute que determina o máximo de equipes, não me interessa. Atribute que determina o máximo de equipes, se não me interessa. Interessante. Deve aumentar mais um bocadinho de austerity. Tudo assim. Ok, não é o que eu cruro que eu já liguei Trascamandons incríveis a fazer os lados disso, é uma questão de tamanho. Ainda bem com o maxilar, uau, ok. Isso, isso é cool. Isso é cool. Coisas que são fichas, podêmicos, maxilares. Maxilares. Sabias que todas as pessoas têm dois? Sabias que és uma idiota? Achas? Já? Porquê que penses isso? Porque é verdade. Oh, não! Oh, não! Onde é muito cê falar verdades? Oh, humanidade! Foi sempre aquele som do uau. Tipo a dizer, ei, olha, há aqui um Summon Site por perto, mas pronto. Não me lembro qual é o caminho certo para seguir por aqui, mas... Isto parece-me tipo que vai explodir a qualquer altura. Oh, shit! Quero que é! O que é que a pessoa era um dos melhores conceitos da pessoa, porquê que foi tão mal aproveitado? Por isso quase que não faz sentido o que há mais pessoas nas minhas operações. É sim! Faz sentido só de diferença para mim, né? Eu não sou contra pessoas tipo, ai eu realmente existo a uma defesa por sub-10 tipo entre estes dois tipos de armas. É pá, fujga-se, caraca pá. Ah, oh! Oh, é o Cristo! Oh, eu estou morto! Eu estou morto! Wow, ok, não importa, esse cara é f***ing difícil! São nomes diferentes aos mesmos animais! Wow, você morreu por curses, Jesus! Eu não me importo isso, mas, tipo... Eu não me importo. Ahn... Damage from Fallen. Increases Poise. Devo tentar uma coisa deste? Oh, este tem um pouco de mais vida. Double Poise. Duvido que faça alguma coisa, mas... Damage from Fallen! Ah, considerando que estamos nisto há, quê? Quase uma hora? I don't feel awful. Não te sintas? Por que é que eu vi isto sem dizer? Por que é que às vezes não pode ver o quanto é afecto das animais... É só Pukpuks! É tipo um Elk no último boss. Roll Pulk, Roll Pulk É que se eu não fosse tão lento, é por tipo, eu aqui não tenho, aqui sabes qual que é a cena? É que eu aqui parece que é muito tipo, ok, tu tens, tu não podes rilar-te aqui, tipo, não tens espaço para te rilares. Eu acho que, eu acho que a maioria das Dark Souls 2 vai construir, vamos fazer as coisas que Dark Souls 2 fez e sucedeu lá, por exemplo, eu sei, eu sei da maior parte tipo do, esse cara sei que é boi merda. Eu sei que se eu me meter atrás dele eu não me atinge, só que tipo, ambos assurguerem agora-te. Não te preocupes, dammit, não. Nem esquecei, nem esquecei supoi se está a fazer alguma coisa. Eu quero derrotar este caso porque eu acho que me lembro dele dropar tipo algo bom, that's the deal. Ah, não queres fazer o meu esconder aquilo que eu disse? Ah, well, dead. Ah, estás mais na frente, desculpa. Depois respondes quando acabas com ele. Can't do it. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu não gosto disso porque isso não é difícil. Isso é literalmente tipo, oh, eu vou fazer o seu jogo mais difícil de colocar-te em um lugar mais grampo. Tipo, oh, a dificuldade não vem que este inimigo é mais forte do que da ultima vez não é. Oh, eu vou colocá-lo num sítio, tipo, é petadinho, tipo, onde tu, tipo, não vais ter velocidade suficiente para decorar. É de género, oh, yeah, é assim que eu gosto disso. Pois é, não é o que eu estava a dizer. Tipo, Dark Souls 1. Em termos de dificuldade é uma merda. Não, mas foi-se aquilo que Dark Souls 1 conseguiu fazer, tipo, por exemplo, o que é o que tem havido situações onde nós estamos assim com inimigos relativamente difíceis, mas não teve em consideração às mecânicas novas. Porque Dark Souls 1, nesta situação especifica, Dark Souls 1, era muito mais simples porque tu tinhas de género se fosse a curar intermóvel e mais rápido. Aqui não, aqui é muito do género. Oh, f***-te. Ou tens as lives games e demoras 3 anos a curar-te. Ou... Yeah. E depois, obviamente, quanto mais morres, mais fodido estás. Ah, aqui há alguma coisa de importante, não sei. Mas isto parece-me muito uma área de... Acho que o que quero que eu vá apanhar ali, tipo, não me vai interessar. Mas pronto. I don't know. O que é que acham? Continua a tentar ou apenas por... Continua a ir, enfim? Progredo, progredo. Acho que não vale a pena. Ok. Então não é que estás tão divertido, o que é importante é que tu te divertas. Esta área não é divertida, tipo, não interessa qual... De qual forma eu vá, esta área, tipo, é de longe uma das melhores áreas do jogo inteiro. Tipo, é apenas... Sim, mas vamos ser a destes. Esta é de longe. Poxa. Hum... Ok. Enquanto aquilo que eu ia responder, o melhor... O melhor, não é... Não é... Melhor, o meu favorito. O meu melhor favorito é, obviamente, o urso. Nelen sequer é um boss, é mais tipo... Ou um tough enemy, tipo... Se bem que sou capaz de ganhar alguma coisa por derrotar. Visions of Beast. Não faço ideia, o que é que é aquele barulho! Aliás, eu sei, isto é um boss. Isto é um boss desta área, que por acaso é um boss bastante complicado, mas... Eu posso sequer aceder a ele já? Hum... Oh, Deus. Aqueles gajos são todos suicidas. Isto é uma área que está cheia destes filhos da puta. Não, não é? Creepy. É, não é? Enemy ahead and then enemy ahead. Ok. Yeah, sure. Oh. Eu menos consigo matá-las em dois heads. Eu sei... Esta é uma área onde há boé destes inimigos que se... Que se... Que se matam a eles próprios. Quando eles se metem no chão... Olha eles ali todos a morrer. Olha para isto. Pois é tipo... Pois é tipo... Ok, pronto. Eles moram num head, mas é mesmo tipo... Uau, é que eles... É isto é mesmo tipo... Bombas suicidas. Hum... Espera aí. E pois, o problema está... É que além dos gajos explodirem... Somos numa zona tipo cheia de coisas. Coisas de pólvora. Portanto, os gajos é constante... Tipo... Que se os gajos explodem... Não é só... Não são só eles que explodem. É tipo... É literalmente tudo que vai ao ar. NÃO! Oh fucking... Oh... Assusto... Medes... Medes... Muito medes... Alluring skull... Não é? Mas faça-lo! Eu por acaso pensava mesmo que era... Que era uma... Illusion wall. Por tipo... Tens aqui este aqui deste lado... Portanto... Pensei que fosse... Aparentemente não é. Hum... Weird. Espero que essa região definiu. Eu vou ter muito cuidado aqui. Uhm... E depois o Bloodborne, o Bloodborne é mesmo tipo... Porque é suposto ser creepy, estás a ver? Tipo é mesmo suposto ser, oh isto é horripilante. Se bem que o Dark Souls 3 também é bastante horripilante no seu próprio mérito. Dark Souls 3 eu não sei o que aconteceu ali mas tipo... Fizeram o Dark Souls 3 um bocadinho mais... Fizeram o Dark Souls 3 tipo... Muito assustador. Ok... Eu acho que posso cair ali em baixo. Mas eu não quero arriscar. Até porque se eu bem me lembro, lá mesmo em cima do topo disto tudo está... Oh! Uma Fogwall! Mas aquilo não é um boss. Se bem me lembro aquilo não é um boss, aquilo é só uma nova área. E aqui em cima nós temos estes amiguinhos todos. Ah, espera aí. Eu estou a fazer isto agora, pá. Eu acho que isto vai ser inútil. Sabem porquê? Ah... Porque eu acho que há aqui um gajo que tipo está petrificado e eu não tenho nenhum item para despetrificar. Ah... Yeah, aqui está ele. Ah... Isto é um gajo que se bem me lembro ele faz tipo boss weapons. Mas infelizmente nós não temos nenhum item para... Yeah... Que é uma pena mas... De repente podemos entrar aqui. Nem sequer sei o que é cá aqui. Ah... O caminho... Vamos sair lá abaixo. What's the point? Tipo vamos tirar aquele caminho que ainda agora vimos. Qual é que é o objetivo disto. Ah se calhar é um atalho ou algo assim. Petrified Dragon Ball. Petrified Dragon Ball é bom. É muito bom. Porque tipo... Faz com que a gente cure mais um bocadinho com os Essence Flash Exits. Portanto... Recuperamos mais um bocadinho da vidinha. Ah... Agora... Ali em baixo. Agora se eu cair aqui... Eu espero não morrer. Pfff... Por que isto é isto? O que é que acham? Eu vou morrer não vou. Tipo... Oh pera. Se calhar... Ahahahah! Petrified Dragon Ball. Exatamente se selecionarmos a Shed tipo... Aquilo deve dar para dropar ali. Tipo de certeza absoluta que aquilo deve dar para dropar ali. Mas eu não vou arriscar porque se eu tipo a tiro morro. E eu não me apetece estar a fazer esta área pela outra vez. Ok. Ahm... Mas olha o que é que a gente... O que é que a gente ganha para o nosso trabalho. Ahm... Wilted Dusk Herb. Um item que de certeza que a gente... Wow. What the fuck is that? Onde é que eu to? Onde é que eles são? Malta! Eu não faço ideia de onde eles são. Mas estão aqui cofres? Nenhum deles é um meme que o que é bom. Butterfly Dragon Ball. Nova série Dragon Ball... Não sei! O Dragon Ball acaba hoje. O Dragon Ball Super por acaso... O que é que é? Twin Blades! Hum, não esqueceu o que é, já agora estou curioso. Ah, Twin Blades. Great Swords, Fire Short Sword, Bearing Dagger... Twin Blades. Oh, é um destes coisas? Isto é ficha. Isto é ficha? Ah, olha para isto! Estas coisas são ficha! Bec. Hello! E ainda depois deve ter que sair porque ainda não falei com a minha mãe, mas pronto. Big Swords! É, não é? Twin Blades! Hell yeah, mas isto é double handed! Yeah, é double handed. Mas era só para ver o que é que era. Eu ainda vou ficar com a minha espadinha. Com a minha cimitar. Tipo, hoje tenho que colocar-lhe uma pedra de fogo ou assim. Agora, eu não sei para onde é que isto vai. Opa! Ok, agora que voltei... Ah, como estava a dizer... Ah, fevo, fevo, mamífero, ave, reptile, sete... Para provar o que vive o peixe. Ok, o meu mamífero favorito é o urso. A minha... Ah, principalmente o urso cordo. O grizzly. O urso cordo. O urso cordo. A minha favorita é o abutre. Eu gosto muito do abutre careca. Ou abutre legito. Gosto de dois. O meu rap pelo favorito é... Eu sou... Essas expulsions... É, não é? O meu rap pelo favorito Eu sou biased tanto para os tragos do comum Porque eu adoro os gajos Simplesmente por serem tão dominantes Mas no geral tipo diria que era Ou os Red-Eyed Dragons Ou os Blue Tongue Skinks Mas no geral era os Blue Tongue Skinks Porque eu realmente vejo uma Atir uma eventualmente Os insetos favoritos Os meus insetos favoritos Eu gosto Eu gosto de abelhas Gosto muito de abelhas Mas especificamente não há nenhum Ah, eu gosto de traças Eu adoro traças Sim, eu estava esquecendo as tracinhas Pois estava Adoro as traças Mas também gosto muito de abelhas Eu gosto de abelhas e ursos Peito Batrachio e Ephebio Ok, Ephebio Eu gosto... Eu tenho esta jog Running jog De sapos Mas os sapos são mais por causa de uma oceminha Eu gosto de sapos Mas não são os meus favoritos Batrachio... Eu acho que sim, claro Deixa eu só confirmar Eu só viro alguém aqui por funcionar ali em cima Mas tipo, não vejo ninguém Eita, não vais contar com Custáceos Posso responder a Custáceos em vez de Amfibios Ou tenho mesmo que responder a Batrachios ao vivo OUCHETOS Eu gosto do delay porque eu vou assumar o cheto E depois é que faz o que é que acontece E depois é que faz o que é que acontece, né? É... Ah... Se eu puder dizer Custáceos Eu vou custar super muito É o... Ai só pode Se eu tiver que dizer no vídeo Ai só pode 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 ser Não tem jeito Não tem jeito Ou onde eu vou... Eu estou indo para outros lugares onde eu não faço ideia onde eu estou Ah... eu gosto do... Aham... Eu tenho que ir! Ai queibus Eu acho que só gosto das salamandras Minha praia, preferir, rapidez ou crustáceos Apesar que obviamente respeito a todos os animais Eu fui ver listas de anfíbios Porque não estava a lembrar do anfíbio Esse ponto foi tão bom que a Nero até parou de falar E qual é que era o ultimo? Ah, peixe favorito Eu acho que guias são a quantidade de peixes Eu gosto de guias Eu gosto de guias Também gosto mais de polvos Estou a dizer isto porque... Porque tipo... Eu não... Eu não sei... Não, o teu tentacle fetish A gente percebe Não... O tentacle fetish é para morons É para normies Normies O meu fetiche é gore O fetiche é gore O meu fetiche... É não ter um fetiche Hahahaha O Demyx tem de zero sexualidade Já responde esta... Ao top do... Do evil? Sei lá qual é qual é o top do evil Top 10 pokémons Número 1 Top 10 animais Número 10 Por favor Estes são canais Canais Número 9 Ceres humanos SISU MANOS Número 8 AISOPOD Número 7 AISOPOD Estas são moluscos, eu gosto também. Especialmente em filetes. Eu não posso comer moluscos, acho que é isso que eu não posso comer. Dá-me muitos problemas. TUMMY AKE! TUMMY AKE! Não é TUMMY AKE, é literalmente DEATH. Eu só morro. O Demi que faz respawn. Porque cada vez que come o molusco. Espera aí, onde é que eu estou? Cada vez que o Demi que come o molusco, ele dá clipe no chão e dá respawn no último checkpoint. Eu sei onde é que estou, mas a questão é porquê que eu me interesse. É força nisso. Então espera aí, deixa-me lá parar aqui um bocadinho. Pois isto não é uma boa altura para parar. Quer dizer, vamos parar um bocadinho. Vai lá, eu sei que não... Infelizmente não há tipo, não há... Botão, botão para descansar. Tipo, em Dark Souls 3 e Bloodborne, tu tens um dos coisas que tu tens. Em Bloodborne, não. Mas em Dark Souls, tipo um dos... Não, em Bloodborne também. Os dois tens um botão em que aquilo apenas senta-se no chão. E tipo, oh, isso é... É giro, então ficámos aqui a falar um bocadinho. Mas deixa-me lá ver, então. Quais é que são as coisas? Desculpa lá. Springy, podes voltar a meter aí. Quais é que são? É que eu já não lembro quais é que foram as coisas. Pai, eu não consigo estar agora a ir aí. E tive que fazer scroll por acima para ver o que é que tu querias. Então vou ver. Lowers, requires faith by one for a chosen spell. Oh, isso é bom. Se eu quiser utilizar alguma coisa, isso pode se diminuir. Assim o escoço de estar a utilizar. Leave summon sign, banish ghosts, resource link to the world. Smooth and silk stone. Eu sempre podemos utilizar isto. E isto aqui, petrified something that his plans into touch. Eu acho que isto também a gente pode mostrar aos coisitos. Ok. Feve, mamífero, ave, reptile, inseto, branquito, anfíbio, peixe. Mamífero é o cão, claro. Ave. Aquele pássaro russo. Que são assim uns pequenininhos. Red army bird, red swar, ou algo assim parecido. Red army bird. Assim uns muito pequenininhos. Reptile. Reptile. Dragão barbudo. Inset. Acho que a formiga. Eu gosto da ideia deles que eu sei incapaz de acertar com coisas que acho que é 30 vezes o peso deles. Deus próprios. Acho que esse é assim aqueles que eu gosto mais. Amfíbio. Epá. Amfíbio. Tipo, sabe-se assim? Acho que não tenho um favorito. Não é mesmo o meu género, like, at all. Tenho nada contra eles, mas é tipo... Não tem nada a ver comigo, estás a ver? Peixe... Peixe... Boa pergunta. Eu gosto de peixinhos, mas só que tipo não tenho assim um coiso favorito. Por assim dizer, se calhar... Um fotovarão... Não... Se calhar alguns daqueles mais esquisitos. Estás a ver? Aqueles que costumam aparecer tipo nos coisitos, nos... Como é que se chamam? Naqueles coisitos tipo do canal Discovery e assim. Estás a ver? Aqueles assim mais esquisitos mesmo lá para o fundo. Se calhar... Se calhar seria assim. Seria um desses ou algo assim. Não me estou honestamente tipo a lembrar assim de mais nenhum peixe que eu... Assim de nenhum peixe que eu gosto particularmente. Eu gosto de peixinhos em geral, estás a ver? Mas tipo não tenho um favorito. É engraçado que é exatamente o... Ah, nas profundezas, sim. É engraçado, não é? Que tipo... Os anfíbios eu não tenho nenhum porque eu... Não gosto de afirmas em geral e depois tipo os peixes é tipo... Oh, eu tenho um monte deles, mas tipo não tenho nenhum preferido, por assim dizer. Por exemplo... Oh, gosto desse, estás a ver? Tipo... Tudo... Mas eu sei que há outros mais estranhos. Por isso... Yeah. Eu sei que supostamente... Há aqui uma escada. Mas isso é de onde eu vim. Ah, pois é por aqui. Está bem. Já me lembro. Já me lembrei. Eu até tenho que vir com as mãos encovidas. Eu sei que é possível dar a... fazer aquele drop, mas tipo... Espera aí, se calhar até vou tentar fazer. É possível, não é? É possível. Bonfire aesthetic. Acho que não é lá muito útil. Mas pronto. E agora estou aqui preso. Ha ha. Ha ha. Pois é. Ai é bem. Eu tenho um item aqui que me previne tipo... Quedas. Diminui o dano que eu recebo em quedas. Ok. Pronto. Consegui. E agora é só vir para aqui. E pronto. Ok. Ótimo. Perfeito. Uh. Ha ha ha. Ah, meu deus. Que aventura. E vamos tentar fazer uma coisa assim parecida para um nível mais tarde. Mas nós não vamos a esse nível para já. Nem quero ter nada a ver com esse nível para já. É uma zona que eu genuinamente não gosto. Há muitas zonas em Dark Souls 3 que eu não gosto. Mas não existe nenhuma que eu diga particularmente tipo... Oh ya, eu odeio isto. Sei sim as zonas de LC, mas essas aí supostamente são tipo mais difíceis logo à partida. Um... Ahn. Ahn. Oh não. Fuck. Fuck. What the fuck? Aquilo é que eu não estava à espera Não sei nem que aquele gajo veio Os gajos estão limpos, cabrões Ou não estão? Não, só aqui Será que consegue lá chegar sequer? E se o gajo não está a ver? Ah, o gajo veio-me Aquilo é bom aim! Porque tu com as beijas não podes fazer aiming Adoro, acho que há boias Mais um tiro e um outro gajo Não, não vai Ok, vamos morrer Não, não vai Cabrão Vá lá, para lá, manda-me lá com uma flecha, cabrão Yeah, done! Não se falta este Eu sei que aquele ali não é boss Ui Não! Não! Fuck! Não! Shit! Ah, come on! Eu estava tão longe daquela explosão, pá Literalmente o fogo nem sequer estava ao pé de mim quando aquilo bateu What the fuck? Caraca! Ah, e agora para onde é que eu tenho de ir para conseguir chegar ali? Pois é, a partir daqui, né? A gente sabe como é que é Ah, on count, yeah, 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 I know Estava tão bem, caraca, estava a ir tão bem É que eu passei aquela área toda sem morrer uma única vez Tipo, eu estava mesmo a ir bem E depois de repente, olha, já não vais mais bem, pronto, acabou Acabou essa diversão, já não há mais Não há mais divertido em jogos Não há mais divertido, divertido é para a viagem Não tem nenhum ring of sacrifice Você sabe, Demix, se você quiser, eu vou deixar o count Não, 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 não Eu sei, eu sou um bocadinho mal, não foi? Tipo, oh, estou tão forte, tipo, é, ah, oh I know the count Não, não, não Tipo, dá vontade, tipo, esta aqui foi de... Eu fiquei mais deprimido, estás a ver? Tipo, oh, do género, oh, fuck, mais um que eu não... Porque tipo, estava a safar-me bastante bem Depois de morrer assim, é tipo, um bocado chato Até porque havia uma bonfire close by, por se é que também é tipo Ok Pronto O que vale é que a arma tem mesmo longo alcance, por isso consigo atingi-los, antes que eles façam alguma patetice Deve? Deve ser que a arma, não é? Teve que ela explora, não é? Sim Não, você pode morrer Ah... Aaaaaaaau Não, 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 não Esses gajos são tão chatos. Não! 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 Please! Oh fucking hell! Oh meu deus! Isto é horrível! E sabes o que é que é a coisa pior do Spring? É que esta zona é uma zona até bastante calma. Estás a ver? Isto não é assim tão mau. Oh! Portanto imagina o quão mau é que o jogo não fica mais tarde. Eu tinha quase a certeza que estou vindo para aqui. Hello? Olá! Hello! Então! Já estás de volta? Estou e acho que agora é para ficar. É? Ainda bem. Então! O que é que... Já respondeste ao isto? Já já respondeste ao isto? Já já respondeste ao isto. Resposta! Huh? Eu queria saber qual é que era a resposta! Espera aí, eu já tenho. Hum... Hum... O meu mamífero favorito é o Benix. Hum... O meu mamífero favorito é o Benix. Hum... Eu só gostei de ter uma entrada. Hum... Eu só gostei de ter uma entrada. Hum... O meu mamífero favorito era possivelmente as abelhas. As abelhas não. As formigas. E... Hum... O branco... Tanto o anfíbio como o peixe não sabia responder o anfíbio porque eu não tenho assim nenhum gosto em particular por anfíbios. E o coiso porque... Hum... Hum... E o... Os peixes porque também não tenho assim tipo... Oh... Nenhum peixe em particular. Mas gosto. Mas a diferença está é que tipo os anfíbios eu tipo não tenho assim mesmo gosto nenhum por eles. Enquanto os peixes eu gosto é deles mas tipo não tenho nenhum particularmente favorito. Estás a ver? Uhum. Pronto. Basicamente foi isso. O meu peixe favorito é o... O peixe de pala preto na brasa. Não, Eve. Tu és uma garota. É uma garota. Ah, porém. Eu sou recentemente que aquela coisa dos stencils por cima da publicidade da cerveja coruja. Era um... Hum... Era mesmo um publicidade distante da Superbox. E fiquei loyally disappointed. Também era estranho. Estou a parecer aquele stencilwork tipo neste som metro do campo porém... O da cidade do Esfaltário. Nice hit. Estou levando demasiadas tiros. Estou a gostar deste. Estou a gostar deste. Qual é a tua raça favorita de gays, Danny? Tô com raças I don't know I like all poppers I just like I just like poppers You just like friends But do you prefer barkers or buffers? Wait, I already have You're more low Huh? You're more low You're more low? Yeah, the two are going to be faster What do you say? It's important You know, it's exactly the same weight I've always had the second This is my impression My bad Dálmatas for me, they're so cute My favorite, you should know Which one are my favorite Chow Chows? Yes! Because they're like pillows They're like tiny pillows Yeah, I calculated that Yeah, if I'm not mistaken If I'm not mistaken If I'm here, I think There's something here Yep! Bonfire I, I like them I like them I like them But I don't like them I don't like them I don't like them I don't like them But pronto, whatever I don't like them Agora vamos viajar Volta pra Manjula Que é para irmos a buscar Não sei, não sei Não sei o que a gente vai fazer Manjula Ainda tem que pensar no assunto Temos 9 mil Uhmm Pensa, pensa durante a viagem Ah, pensa durante a viagem Uhmm Se calhar Oh não, as horas já acabou O que? Oh não, o Cervan já acabou Oh não, já não podes chegar mais Drunk Já agora Springy Tipo depois disto eu vou carregar um videozinho para o Fans Channel 5 Mas depois disto? Ah, iaiai Tipo, não é um video muito... Espera ai porque que eu to aqui Não é um video muito grande por isso dá para fazer o travel Tipo, dá para fazer o travel O travel Já não sei o que é que estou a ser Por isso tipo, dá para fazer o upload Sem problemas, sem muita chatice O Dermic... Isto é um bocado de saudade, mas geral Dermic sou um urso Não, sou Ah sim senhora És um urso, mas uma vez sou E ursos Ok, pera ai Deixamos já agora comprar aqui mais uns Ah, não se esqueçam que esta hora adianta Olha Ah Eu acho que o gajo tem Eu acho que ele tem E que eu posso comprar 2500 Ui Ah, hummm Hummm Pois, se calhar não Se calhar não vou fazer isso Se calhar vou mesmo evoluir de nivel Não Porque apesar de todas as coisas ainda são um bocadito caras Eu sei que há uma personagem mais tarde que vende titanite shard Hummm Normais Mas tipo, pronto Não é que o video é boi é pequenininho, estás a ver Springy Tipo, o video é boi é pequenininho, por isso é mesmo o género Quanto tempo a faltar no último? Hummm, nem chega a 2 minutos Pá, é 1 minuto e 40 e qualquer coisa Ok, a minha vez Por favor compartilhe o link Eu vou fazer isso E depois também tenho que carregar logo para o Tumblr Não vou meter só o link, vou mesmo carregar para o Tumblr Também Acho que o máximo que eu posso carregar É vídeos com 200 Megas, portanto Bear Yeah, Bear Seek Seek Last Bora lá Bear Vou meter um bocadinho mais de vida para ver se durmas um bocadinho Mais dexterity para de coisa Não Eu já, eu já, eu com 20 já estou bem Em termos de... Corra, tu estás com a merda da Nip 41 Ainda só estás a precisar tipo de 3600 almas Yeah, uma coisa que o Chaos tinha dito e aparentemente continua a verdade É que tipo, é muito fácil tu evolires neste jogo É que tipo, é muito fácil tu evolires neste jogo Yeah, depois acabas o jogo com quase 200 níveis Exatamente Tipo, para contexto eu estou na fase onde eu posso acabar o jogo Em Dark Souls 3 E estou tipo a nível 99 Eu gosto de tentar mais um bocadinho Mas tipo Não estou a mais, estou recente de ideias E devemos pensar que as activas curou um bocadinho do DLC Yep O DLC é muito fixe Eu lembro que a maior parte das pessoas tinha ficado... Tinha ficado bochateada com... Com From Software porque o... O Arial... Uh... 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 Como é que é? Uh... Tipo, é só mesmo aquela zona? Uh... Por isso... Tipo, all... Lotta de people were pissing about it It's like, oh, it's so... It's so small, it's just this Like, there's nothing more to it Why are we paying, like, for this shit? Like, it's just... It's just like... Disappointing... Mas, para ser honest, tipo... O Quadra de Andela tipo É, tipo, é possivelmente... Uh... Uma das minhas áreas favoritas De Dark Souls 3 inteiro Uh... O Quadra de Andela, pode parecer que não Mas tipo, eu ainda não acabei de explodar Estado que eu achei que não foi umas... Boas... 3 horas It is good, it's like... Tipo, eu acho que vale completamente a pena É um jogo por acaso que eu tenho pensado em voltar a jogar É Horizon Mas como agora estou a trabalhar Vinha, quem é que não tem tempo para o fazer? Stream de Horizon para quando? Eu por acaso gostei, vou fazer um stream de Horizon Mas Horizon tipo, é um jogo mesmo tipo... Pois, eu não apanhei aquele item ali em cima É uma pena Mas pronto, agora é assim Eu sei que isto aqui Há um inimigo tipo mesmo aqui à esquerda Ya, está ali E eu pensei que é um jogo mesmo Ah... E eu sei que está ali em... É um jogo mesmo... Isso foi horrível. Então, mas isso já faze-no! WTF? Nero? Sim. Ah, como... tipo, calaste durante um pouco. Cara, eu tava distraída. Ah, eu lembro dessa boss fight. Eu lembro que não me lembro lá na tela porque foi lá só com 4 pessoas e a gente matamos. Eu acho que é só uma prova de como tipo, tipo, tem vários... tipo, toda a gente tá tipo... Uau, podendo fazer coop com 16 pessoas no Dark Souls Master! Isso não é bom, gente! Eu acho que eles podem fazer um scaling mais interessante! Mas, geralmente, só o facto de ter 6 pessoas, ou do boss que vai estar a dar focus, já é OP. Porque tem problema. Mesmo que o boss tenha, tipo, exatamente 6 vezes mais vida... Tipo, já é OP. Isto é bué de chip, mas tipo, eu não vou lutar contra estes caras, tipo, lá fora. Demix, é Dark Souls, o que interessa é que tu conseguires. Quer dizer, o que interessa é que tu divertiste. Em Dark Souls! Sim! Bem, tipo, é verdade, Dark Souls não é verdade. Ah, did I fucking stutter? Não, 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 nada. O que é importante em Dark Souls é que tu divertiste. E depois, o que é importante é que tu... ...lutar os objetivos, deixe de não utilizar este tipo de chip. Porque, tipo, tudo isso é até deste tipo. Not that it matters a lot. Mas tipo, se for uma técnica valida no jogo, não utilizo nada. Ok, tratado. Nice! Congrats! Eu não ganho nada por lutar estes caras. Quer dizer, posso andar por aqui à vontade. Acho que é só isso. Blossom Kite Shield. Eu não me lembro se existe mais um destes caras por aqui ou não. Mas acho que é só um destes caras. Eu não me lembro. 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 Não, acho que é só um destes caras. Ow! Não! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Eu estou morto! Não há nada! Uh! Caraca, pá! Próis, agora são inimigos normais, está bem. Quer dizer, inimigos normais mas que explodem, não é? Tipo, aos bombistas suicidas. Os gajos gostam muito destes gajos. No jogo. Este jogo tem mesmo algumas cínicas um bocado estúpidas. Hum? E eu vou dizer e vou sempre argumentar isto. As life gems são muito estúpidas. Pois não. Tipo, depois chegou a Dark Souls 3, é tipo... Para que é que tu precisas as life gems? É não é? Tipo, that's the deal! Tipo, não havia motivo nenhum para haver life gems. Hang in there skeleton! Don't give up skeleton! Don't give up skeleton! Don't give up skeleton! Don't give up skeleton! Estou ansiosa para fazer os streamers Dark Souls 3 e estamos sempre cravo, cravo, cravo. Cravo? Cravo? Ah! Cravo? Yep. Don't give up skeleton! Don't give up! Eu acho que não há aqui mais nada. Pronto. Ali é uma boss fight. Existem dois summons aqui atrás. Dois gajos que eu posso fazer summon aqui atrás. Eu vou fazer summon deles porque eles fazem com que a boss fight seja extremamente patética. Eu acho que eles conseguem derrotar o boss por mim. Tipo, to be honest. Ya, podem. Completamente. Sem eu ter de fazer absolutamente nada. Ya. Não tinha a ideia disso. Por falar disso. Quando é que vocês se perceberam que Bloodborne era uma masterpiece? Só por causa de ser divertido. Só por causa de ser um bom jogo não quer dizer que seja bom. Como? Sabes não é? Em inglês é mais giro. Pois é. É. Há coisas que eu acho que ficam mais engraçadas quando isto sempre é português. Mas isto não foi um bom jogo. É como coisa. É como por exemplo. Como é que se chama o outro? Um pop team epic. Oh! Existem determinadas que em inglês ficam apenas tipo. Oh ya! Isto está espetacular em inglês. Eu acho que é mais por causa das bozes. Hum. Só. Porque tipo. Eu acho que. Pelo menos nós continuamos a ver o pop team epic em japonês. E eu insistiria. Para continuarmos a ver em japonês. Porque imagina. Aquela gag do. I have a girl that longs for a good long petting. Uhum. Pet pet. Oh yeah! Like. Não funciona em inglês. Não funciona em inglês porque o oh yeah é tipo é coisa né? Ya. Mas é isso que eu estou a dizer tipo. Nessas precisam mesmo de ser tipo numa língua para depois saber o oh yeah. Tipo mais tipo. Contrastar poés. Uhum. Mas por exemplo. Eu lembro daquela do carro. Este gajo é um campeão senhora das senhores. Tipo. Eu só quero te parar aqui um momentinho. Só para dizer que este gajo aqui. É um autentico campeão. Este gajo. É double shield. Este gajo é uma parede. É uma parede. É uma parede. HELL YEAH BROTHER! HELL YEAH! 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 Vamos também fazer summon aqui de um outro gajo. Ah, porque eu sei que há dois. Yeah. Wow, ok. Oh, hello! Oh, o gajo não faz nada. Never mind! Pensava que eu vim aqui. NÃO! Ei, bro! Don't attack him! Bro! Ei! Eu sei que ele é um NPC. Pelo menos acho que sim. Eu acho que não é. Eu acho que é um daqueles um... Bem, ele atacou. Portanto... Eu tinha de fazer alguma coisa em relação ao assunto. E este gajo já está a utilizar essas... Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Springy, fica bem! Oh, foi mesmo antes do boss fights. Well... Well, I'm gonna do it anyways. Like, I'm not gonna go back now. Ah, agora é que estás achando quais tu os... Legal, summon. Sim. Não vou voltar atrás. Vou aproveitar já que não está ninguém a falar maluco. E dar o refresh. Ah, ok. Para poder ver se consigo acompanhar. Deitado com muito stutter, é? Não, não, não. É a mancha o delay. Porque quando faço o refresh até fica bem. Mas depois começa a dar o delay. Ah, chega um ponto e começa a atrasar um bocadinho. Eu tinha a sensação que tu podias fazer, tipo, fazer summon... Eu estava a cuidar e podia fazer summon de 3. Ah, pronto, whatever. Like, nós os dois devemos ser capazes disto. Fazer isto. Espero eu. Estás pronto, meu irmão? Então, bora lá a isto. Campeão! Eu, por acaso, gosto muito da cena do sangue, tipo... Pois é, isto é uma gaja. Não. Um dos primeiros. Um dos quatro Great Souls. Estás a ver? Eu acho que a cena toda, tipo... Estava a ouvir agora a cutscene, tipo... A cena toda da cena de pai, acho que é tão, tipo... Edgy. É, não é? Não é? Não é? Não! Estava pra cá! Estava com uma cena! Estava com uma cena. Ela que é pequena mas com uma grande espada Eu não tiro-lhe muito dano Mas pelo menos o outro pode estar a destruí-la Ya, mas a questão está é que ele devia fazer tipo Deu-te usar o Messos eventualmente Mas tipo não parece sabe fazer-lo Porque se calhar não tenho aberturas ainda Ele é bastante tipo Ele é estupidamente útil para defesa mas sim Ya, o gajo vai abaixo Tipo de certeza absoluta Yup, já foi E agora estou sozinho contra ele Ah, estou feito Não, eu não tenho em posse Ah, caraca pá É tão lento É tão lento Não, estou feito Não, estou feito Claro que estou feito É claro que eu estou feito O gajo é uma hora Ah, dá para ver a merda do S É tão mau Não, já morre Já morre Já morre Já morre Já morre Não, não é uma coisa pá Tipo é É pá, deixa-me cá Hummm Ahhhh Ahhhh É tudo Talento Não digamos Mas muito Mas muito Que Ah, paciência Humme Ah this Alüğ Estoy elevado Est Kanesta Tipo está o gajo literalmente com uma bocaria da espada Tipo Ou alí mesmo é a fonte dele E vai atacar o gajo Hummm Ahhh Que sabor Eu não me consigo Este sabor sob têlo de Estus É tipo A minha Estus Flask Olha Nem чем que nem então É a gente vai parar Eu sou oitamente onde é que é a pessoa a ver, por isso... Yeah, yeah, yeah. Yeah, eu vou parar agora. Fica bem, Devix. Não, tenho um bocado de pena, pá, tipo, não... Eu espero bem que o outro gajo não faça respawn. Porque eu nunca morri para aquele boss, portanto, tipo, eu não sei se este gajo chega a fazer respawn se não. Penso que não, espero que não, mas não sei porque tenho as minhas dúvidas. Por isso, yeah. Bem, então vamos já as coisas por aqui e vamos parar o stream a qualquer segundo. E paramos. Take care. Take care.